O celular na mão da criança Isso aí é bom pra distrair Deixa ele aí pra distrair um pouquinho Aí a criança tem acesso a tudo que não presta A tudo que não deveria ver Tá lá com o celular na mão A criança de 2, 3, 4 anos de idade A gente vê o nível de depravação Que tá esse mundo E as crianças estão ingressando cada vez mais cedo Porque nós não estamos sabendo Criar a ponte necessária Pra elas terem acesso a Cristo Nós não estamos sabendo Lidar corretamente com isso Você sabe também do perigo que é a internet O que a internet faz A entrega do celular no mão de uma criança Essa criança vai ser vítima Precocemente vai ser vítima Ela pode ingressar no mundo da homossexualidade Da pedofilia, da pornografia Por quê? Porque não soubemos Vigiar Não soubemos cuidar Do curso físico dos nossos filhos Não se tem tempo Pra cuidar da criança Porque tá ocupado demais Dá um celular na mão da criança Espera alguns anos E você vai ver o constro que você vai criar Você vai ver O menino ou a menina Cresce rebelde, desobediente Quando tá na escola Vai conhecendo as amizades Vai fazendo tudo que não presta Aí diz Meu Deus Eu criei ele no evangelho Eu criei meu filho na igreja Eu apresentei Cristo a ele Será que você realmente fez isso? Será? Será que o Cristo que nós mostramos É o Cristo verdadeiro? Porque trazer o filho pra igreja Não é o suficiente Trazer a criança pra cá Não é o suficiente É bom É claro que é o correto Mas ela tem que vir aqui Ver o exemplo que você é aqui Ver o exemplo que você é em casa Aqueles discípulos atrapalharam As crianças de chegar Até Jesus Estavam tentando atrapalhar Os pais tinham pensamento Achavam Ele é o Deus Ele é a salvação Vou levar meus filhos até ele E eles estavam corretos Mas os discípulos Tentaram atrapalhar Com religiosidade Não, a criança não tem potência não A criança não O mestre tava ocupado demais pra eles Eu quero dizer uma coisa pra você Nessa noite Jesus não tá ocupado demais pra ninguém Aleluia Jesus não está ocupado demais pra você Glória a Deus Jesus tem a atenção necessária Pra cada um aqui Aleluia Se você dobrar os seus joelhos Se você falar com ele Eu tenho certeza Abre seu olho E ele vai ouvir você E ele vai ouvir você Aleluia Você ensina isso pro seu filho Você ensina seu filho A dobrar os joelhos A falar com o Deus dos céus Deus não tá ocupado demais pra ninguém Essas crianças precisam Elas necessitam Ter uma instrução Necessitam ter alguém próximo Pra que possam cuidar e ensinar Porque a palavra de Deus Diz pra nós cuidarmos Ensinarmos da criança O caminho que ela deve andar Porque quando ela crescer Ela não vai se desviar dentro Ela teve o aprendizado necessário Ela aprendeu que a salvação é com Cristo Ela aprendeu que o caminho correto A se seguir é com Cristo Ela não vai conseguir ter uma vida fora disso Não vai porque ela foi instruída E ali naquele momento A gente vê que Jesus ficou Aborrecido Jesus ficou Como é que eu posso ser? Perturbado com aquela atitude E dos céus Porque a gente via Jesus Ficar aborrecido o que? Com as atitudes Dos fariseus A gente viu Jesus ficar Revoltado Quando chegou no tempo E viu Fazendo da casa de Deus Comércio E ele salveando a mesa Pegou o chico E tava batendo Todo mundo A gente viu Jesus revoltado Com isso Mas a gente vê que Jesus Revoltado com os discípulos Aquele que ele escolheu Que ele chamou Pra estar perto dele Fazer a obra Deus tava revoltado Jesus tava revoltado Com eles Por quê? Porque eles estavam querendo Tomar a vida inteira Estavam querendo tomar a decisão Achando que eles escolheram Quem merecia Quem não merecia Ele Deus disse Todos merecem No dia Que Jesus Morreu na cruz Que ele disse Que tá consumado Acabou-se ali Todos nós Nós os gentios Tivemos o direito Do acesso A salvação Jesus Glória a Deus Aleluia Ele tava Caminho de Jerusalém Ele tava Caminho da morte Ele tava indo pra morte E ele achou necessário Naquele momento Mostrar aqui